Em Lavras, a PM rodoviária prendeu 10 porções de cocaína e 450 reais. Segundo os militares, os materiais estavam em um gol que foi abordado no quilômetro 271. O suspeito de 32 anos assumiu que levava as drogas para um caminhoneiro na BR-381. O homem foi preso e os materiais apreendidos. Pararam o gol, deixando uma olhadinha no gol.